Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o LXLE Linux. É uma distribuição baseada no Ubuntu, Lubuntu LTS, e tem a versão tanto 32 bits como 64 bits. No vídeo hoje eu vou fazer uma instalação em um hardware Core 2 Duo com 2 GB de memória RAM e o processador é 64 bits, então eu optei por fazer essa instalação de 64 bits. Mas eu vou deixar também na descrição aí para download as duas versões, tanto para 32 como para 64. E eu vou mostrar aqui a instalação, então vamos lá conferir essa instalação. Mas antes disso, já deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá conferir essa instalação. Eu fiz o boot pelo meu pendrive bootável, que eu vou deixar no card acima como fazer. Tem um vídeo lá. E na descrição abaixo eu vou deixar o link para o download da versão 32 bits e 64 bits. Essa daqui vocês podem ver que eu estou usando a 64 bits, porque esse meu Core 2 Duo aqui tem suporte a 64 bits. Então aqui você pode iniciar um live CD. Esse aqui tem um legacy aqui para se você tiver algum problema no drive. Tem a instalação direta, instalação OEM, para vender um computador aí já com ela pré-instalada. MainTest, check de integridade do disco, HD e tem essa opção aqui para VirtualBox. Então eu vou fazer aqui a instalação direta. Se você quiser experimentar, você vem aqui em Live CD. Aí não precisa fazer a instalação. Depois, se você quiser, lá dentro tem um ícone para você fazer essa instalação. Vamos aqui, install, start the installer direct. Dá um enter aqui. Aqui está a telinha de inicialização. Vamos selecionar a nossa língua. Vamos ver aqui, português Brasil. Continuar. Português Brasil, português Brasil. Continuar. Aqui, baixar atualizações enquanto instala o LXLE. E aqui, instalar o software de terceiro. Podem ver aqui, ele está sempre que ele é baseado no Ubuntu LTS. Então vamos lá. Continuar. Aqui vamos... Nós temos aqui a tela de particionamento. Nós temos aqui, avançado. Temos apagar o disco. Nesse momento aqui, eu vou fazer a instalação normal. Tem o vídeo aí mostrando como faz o particionamento avançado. Vou deixar no card aí em cima para vocês. Então aqui é só clicar em instalar agora. Aqui ele vai dar um resumo do que ele vai fazer. Vai fazer a nossa barra, que é a nossa raiz. Ele vai fazer com EXT4. Então é só clicar em continuar. Aqui minha localização já está certa. Estou em São Paulo. A de vocês aí tem que selecionar. É só clicar em continuar. Aqui eu vou dar meu nome. Rogério Sampaio. Vou dar um nome aqui para o computador. 01TI. O usuário eu vou deixar aqui como Rogério. Vou dar uma senha. Vou repetir essa senha aqui logo abaixo. E aqui eu posso iniciar automaticamente ou solicitar minha senha para entrar. Eu vou deixar como solicitar minha senha para entrar e vou clicar em continuar. Instalação concluída. Instalação concluída. Agora vamos clicar aqui em reiniciar agora. O sistema iniciou aqui. Estou pedindo usuário e senha. Vou colocar minha senha aqui que eu criei ali na instalação. Iniciar sessão. Sistema iniciado. Ele já está falando para mim que eu tenho 422 atualizações. Vou clicar aqui para dar uma olhada. Mas olha, então já que não apareceu nada ali. Então essa aqui é a cara dele. Tá? Ó. Bem leve. Estou com um HD aqui normal. Ele até está demorando aqui para iniciar algumas coisas. Porque esse HD está com bad block. Já pedi propósito já para testar. Então, ó. Vamos lá, ó. Acessórios. Aí que tem captura de tela. Calculadora. Ó. Editor de texto aqui, ó. Um TXT. Tem esse pluma. São coisas bem levinhas. Áudio, ó. Ele tem o Audacity. PTV. Esse aqui para câmera. Para gravar CD, DVD. XF Burn. Escritório. Ele tem o Abword. Né? Padrão. Tem esse de calendário. Gnumeric. Bem basicão ali. Tem esse daqui para gráfico. Digitalização de imagens. É bem basicão. Mais para uso do desktop mesmo, né? Ó. Chatzila. Linfone. Para VoIP. Transmission. Para BitTorrent. Mail. News. RSS. Tem outras coisas aqui, ó. Tem. Aí tem ele. O navegador dele é esse. Ciamonken Browser. Tá? Já já inicio ele ali. Jogos. Tem alguns joguinhos aqui. É. Acessibilidade, né? Aqui é o hardware. Deixa eu ver aqui. Security. Tem essas. Tem configuração do firewall. Legal. Ó. Já vem com firewall. Usuários e grupos. Ferramentas. Ó. Tem aqui para configurar o Samba. Da Tiora. Tem bastante coisa aqui. Software. É. Software para procurar instalação. Utilitário. Bastante coisa aqui. Mas vamos ali então, né? Ó. Vamos aqui primeiro nessa, então. Configuração do monitor. Se você quiser, ó. Você pode vir aqui. E fazer as alterações, ó. Tá? Hardware. Gerenciador de driver. Aqui ele vai pedir minha senha. Só colocar a senha ali. Usuário Rogério. E aí você vai ter aqui esse gerenciador de driver. Se você tiver... Vamos ver ali se tem driver de terceiro. É que esse computador não vai ter, né? Mas se tivesse, por exemplo, uma placa de vídeo da NVIDIA, uma placa Wi-Fi aqui, que tivesse um driver de terceiro, ele já vem aqui e detecta para você. E você só faz a instalação. Bem fácil. Aqui, ó. Não achou nenhum driver, tá? Vamos lá. Gerenciador de driver. Método. Aqui é se você quiser configurar a sua placa de rede. Então vamos aqui em internet, né? Vamos abrir o navegador. Ó, legal. Deixa eu ver aqui. www.01ti.com.br Aqui, ó. O site, tá? 0.1ti. Tá navegando bem rápido. Vamos entrar aqui no YouTube. www.com.br Tá aqui, sitezinho do YouTube. Ele pega meio que inglês, né? É, ó. Inglês ele tá. Mas até aí não tem problema. E vamos dar uma olhada aqui, então. Clicar nesse daqui. Vamos ver se... Mas esse computador aqui, ele aguenta. É um Core 2 Duo, mas... Esse processador aqui vai funcionar sem problema. Você executar aqui, ó. Até em tela cheia. Ó, full screen. E, ó. Deixa eu pular aqui o comercial. E aí, ó. Tá funcionando sem problema. Pra quem tiver curiosidade. Tá aí, ó. Ele só tem 2 GB de memória, tá? Esse computador. E tá aí. Aqui é o tempo. Ele mostra aqui nesse desenho do Shell. Tá, ó. Pra você recuperar aí um computador mais antigo. Pra navegar em redes sociais. Essas coisas. E aqui, ó. O terminal. O name. Menos A. Aqui, ó. O kernel dele. 4.15. Porque ele utiliza o Lubuntu LTS. Então, ele fica com... Esse kernel é um pouquinho mais antigo. Mas até aí não tem problema. Ele tá atualizado. Deixa eu entrar dentro do barra proc. Então, ele é esse aqui, ó. Cat. Pra mostrar pra vocês, ó. CPU info, tá? E aqui, ó. Está aqui, ó. Processador. Intel Core 2. 6300, tá? De 1.86 GHz. Ele tem 2 núcleos, tá? Esse aqui é o processador, ó. 64 bits. Cat. Ó. Memória. Memória aqui, ó. Total, ó. De 2 GB. 2 GB. Ó. 2 GB total. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver a versão. Ó. É. Isso é mesmo. Tá? Então, é um Intel Core 2 Duo. de 1.86 GHz. E a memória ali, de 2 GB. Vou instalar agora o Htop rapidinho. Vou mostrar pra vocês ali o que que ele dá de consumo. Tanto de memória como de CPU. Vamos lá, ó. Htop. E tá aqui, ó. Tá utilizando aqui, ó. 334 MB de memória. Nossa. Pra 2 GB, tá? Sobrando memória. E aqui, ó. O processador não tá usando quase nada. Né? Deixa eu abrir aqui esse navegador. Pra ver como que vai ficar o consumo. Deixa eu entrar num site. Entrar no... Deixa eu entrar no YouTube, né? YouTube. Deixa eu ver aqui. Deixa ele executando ali. Ó. Com o YouTube rodando aqui, ó. Tá rodando aqui o YouTube. Ele subiu pra 668, 650, por aí. E o processador, ó. Ele tá em 31%. Com o sistema rodando aqui. Vamos ver aqui se... Jogando pra full, como que ele vai ficar, né? Ó. Vamos ter que ir lá rápido. Ó. 700. Ele vai pra sempre pra conseguir entregar ali pra você o mais rápido possível. Mas, ó. Ele já logo... Já cai. Então, no máximo aqui de memória, ele tá usando 700 MB. Então, é isso. Pra utilizar aqui até 1 GB de RAM, você consegue aí utilizar sem problema algum. Então, pessoal. Era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.